olá meus lábios espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos para mais um gameplay aqui de God's Trigger a gente tinha jogado esse jogo aqui em live só que agora a gente vai fazer um negócio diferente a gente vai fazer uma continuação aqui é de ver em vez de ser live agora um vídeo normal né então tá aqui a gente está aqui no New Bethlehem vamos ver qual é ele é um joguinho um pouco difícil achei bastante bastante não mas é difícil e às vezes tem partes e aí 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 e vamos lá vou deixar o diálogo que até esqueci o que eu tava falando mas enfim vamos lá acho que é parte da dificuldade né acho que é isso mesmo parte da dificuldade falei que era um pouco difícil e tem partes que eu já no início né que eu tenho que jogar várias vezes para conseguir passar aqui então é parte das habilidades né que a gente pode é ir evoluindo aqui as habilidades deles são dois aqui então né o Harry e a judge e vamos lá vamos eu nãoemer ... eu tenho que trabalhar com minha emergência Bom, essa parte aqui eu já tinha passado ela Infelizmente acho que não gravou E a gente vai ter que passar de novo Inclusive essa parte que ela é bem difícil Eu acho que eu vou morrer várias vezes aqui Não, só porque eu falei, agora eu passei facilmente É que na outra vez Ah, agora que eu vi que na outra vez eu tava com ele E ele já vai no combate corpo a corpo Acho que foi isso que deu mais trabalho pra passar E eu nem imaginei que Que podia trocar Quer dizer, não sei se eu já sabia Acho que eu já sabia que podia trocar Mas eu acho que eu não me liguei Mas enfim, vamos passar de novo então Opa Vamos lá de novo Aqui a gente pode pegar uma arma, né Deixa eu ver Deixa eu pegar esses caras maus Do formiro Chamar a atenção deles, tá São ligeiros, hein Olha Eles são muito ligeiros Ué, como é que agora não veio Olha Olha Tu é doido, é E olha que eu já passei essa parte aqui E olha que eu já passei essa parte aqui Aqui acho que a gente tem que destruir as TVs Ah, eu posso passar por aqui também Ah, eu nem vi o outro lá, cara Bom Bom, a parte boa aqui É que ele tem checkpoints Aí é Ele tem checkpoints bem próximos uns dos outros Então acaba Ai, de novo Então acaba ajudando Facilitando bastante Ó O outro Ela tá procurando Agora que é preciso ele Vindo, vem Eles são muito ligeiros demais, cara Bom Bom, aqui eu tenho uma habilidade aqui Que eu até esqueci também Deixa eu ver aqui Que um Que eles acabam matando o outro, né Aí fica um só Aí fica bem mais fácil pra mim Aí A ver se não tem nada pra cá É, tem um monte de coisa aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E aqui foi o lugar que eu entrei Agora acho que vai ser aqui Vou entrar na porta Sai de novo Pô, achei que eles iam vir Aê Caíram na armadilha, hein Caíram na armadilha do papai Vamos lá Continuando Então Deixa eu ver se não tem alguma Bônus ou coisa do tipo Aqui, ó Aqui é garrafas, né Se eu fizer isso aqui Acho que é mais rápido Carregou alguma coisa ali também Que eu não sei o que que é Deixa eu ver se não tem nada pra cá Dá uma olhadinha antes, né Porque vai que tem alguns inimigos Que a gente não sabe Sempre é bom a gente dar uma Conferida Vai que tem uns Cabeça seca ali, né Eu quero ver o oco Quero destruir tudo Olha, tem umas balas aqui Nossa O caos, hein Promover o caos E agora, cara Tô meio perdidão agora Deixa eu ver aqui Bom, tem que destruir as TVs Vamos ver se talvez Deixei alguma TV aqui pra trás Aqui não tá entrando Três de quatro Vamos ver se pra cá Não tem nenhuma Bom Ah Olha Já no começo aqui Esqueci Opa Tem um Uma energia aqui Justo Do começo Acabei esquecendo Vamos pegar umas garrafas Aqui também Já que a gente saiu Sem destruir nada Agora vamos Promover o caos Aqui também Quero é ver o oco Como diz Raimundos Vamos lá Chegaram agora os inimigos Aqui, né Ixi, rapaz Dei os três De uma vez só É Se não é maior É moscada Pra eles Ó Tem que armar É moscada Se não Aqui ele tá com uma doze Aê Peguei ele meio de Na retaguarda ali Uh, a guarda É uma parte Que tem que correr Aqui Uh, rapaz Corre Aqui tem que ser Rápido Aê Engraçado que eu já fiz Tudo isso Ele não salvou Não sei por qual motivo Start level Back to menu Vamos lá Continuar Vamos ver Agora eu vou lá pro deserto Lá pro Os cowboys Que eu também Inclusive já passei Eu passei duas E não salvou A town Plagued Baissim Uma cidade Tomada Pelo pecado Bom Acho que agora Aqui Deixa eu ver Aqui Inclusive até poderia Acho que eu já fiz Isso Mas Até bom a gente sair Também Que talvez Ele já salva Já Porque A town Plagued Baissim Capítulo 1 Cara Eu acho que Putz Eu acho que Tinha salvado Sim Olha aqui A fistful Of lead Enfim Vamos lá Agora a gente já jogou Vamos ver se não tem como Colocar em português Aqui né Olha cara Eu acho que Eu já vi Isso aqui Mas Italiano Italiano Espanhol Ah não tem como Português não Aqui Português Brasileiro Porra Eu marcando Toco aqui Legendas Ligado Vibração Ligado Idioma Português Brasileiro Legendas Ligado Tá Será que ele fala Em português Voltar Campanha Um jogador A cidade assolada Pelo pecado Falei a cidade Tomada Pelo pecado Vamos lá Deixa eu ver Por aqui a gente vai ver se salvou ou não Porque eu Teve uma fase do deserto Que eu já passei uma Deixa eu ver se Vai ser o caso dessa daqui Vantagem Trocar de personagem Selecionar Pronto Beleza Vamos lá É Essa eu não passei ainda Então eu tinha feito errado mesmo Joguei uma Joguei uma Repetidamente Por Bobeira É Eu acho Ixi Rapaz Do céu Como que eu troco O personagem Agora Vai o que Melhorou Vamos lá Ah Travou Ali Ficou Você é doido Rapaz Com bombas É uma granada Deixa eu ver aqui Tem 5 né 6 Dá pra matar Esse ambiente Para o oeste Assim é Essa Mãe do céu Como eu adoro Isso aqui Como eu adoro Isso aqui É um jogo bem parecido Com o Space Marshals Do Android Isso aqui Vem pra cá Vem Venha Tô te esperando Tô te esperando Ah Sem casa Tô te esperando Tô te esperando Venha Aqui também Tem que ser muito ligeiro Por que Uh Errei Errou Já era Não tem perdão Não tem perdão Errou Feio Tem que passar De novo Aê Não Não quero isso Que eu não quero A arma A arma É melhor Vamos ver aqui Se esconder Se escondeu Atrás É fácil Escondeu Atrás Da porta Ali De alguma Outra coisa Tem uma cama Aqui Putz É o duro Aqui O partezinha Que tá Ruim De passar Será que Eu tenho Deixa eu ver Aqui Tem o poder Aqui Não Não tenho Veio Dois Dois Sem chance Eu não quero saber Eu quero Demora Custe O que custar Ah Deu o poder Bom Agora Ah Tinha dado Poder Ali Loco Aê Abate Triplo Agora Dá pra usar O poder Aqui Vamos ver Não foi Tão Benéfico Assim Esperar Ele Vinha Um Mano Tir Na cabeça Aê Opa Sabe Não alcança A arma Não alcança Agora Alcançou Pegar Aqui Um Revolver Aqui Ali Embaixo Ainda Tem Uma bomba Aqui Bom Vamos ver Venha Estou te esperando Uh Rapaz O que foi isso Loco Nossa O duro Começa Aqui Desde Puta Merda Que Que Foi Aquilo Cara Que Que Foi Aquilo Lá Até Agora Estou Sem Morra Vamos ver O que Que É Isso Aqui Quero Ver Agora Que Que É Isso Que Arma Que É Isso Daqui F Eu Encontrei Uma Arma Especial Que Arma Que É Essa Será Experimentamos Vamos ver Aqui Oh Gostei Gostei Disso Aqui Loco Vé Gostei Não Adorei Acho Que Só Com Outro Personagem Aqui Parece Uma Mesa De Carreirinha Bom Não A gente Quebrar Tudo Isso Daqui Depois A gente Não Consegue Passar E Volta Tudo De Novo Então Eu Imagino Que Ah Não O O Louco Ó O Indy Ficou Olhando Pra lá E Pra Cá Pensando O que Será Que O que Será Que É Isso Vem Pra Cá Como Que Eu Chamo Ele Agora Vem Tem Que Ser Rápido Hein Não Ele Mata A Gente Loco Agora Como Será Que Eu Pego Munição Pra Essa Arma Que Eu Gostei Tanto Como Que Eu Pego Munição Pra Essa Arma Que Eu Gostei Tanto Vamos Lá Agora Dá Pra Destruir Tudo Quer Dizer Não Dá Ainda Porque Eu Acho Que Se Eu Morrer Ainda De Qualquer Jeito Que Ele Vai Voltar Pra Voltar Pra Cá Esse Daqui XP Opa Tem Coisa Aqui Deixa Eu Ver Pra Cá Oxi Puta Fervendo De Cabra Aqui Mano Agora Tô Com Poder Aqui Ponto De Controle Eu Vou É Controlar Esse Cabo Aqui Deixa Eu Ver Ah Só Volta Não Encontrar Ninguém Pô Gastei Pô Poder A Toa Cara K 12 Ali Bom Aqui A Caramba Eu Confesso Eu Confesso que eu tô meio com medo De Que Queria voltar lá Ah Sorte Que voltou daqui Cara Será que eu tô com a minha armônia ainda Gastei um ato Deixa eu ver aqui Nossa Esse foi no Esse foi no susto Hein Ué Por que que não pega energia aqui Acho que eu já tenho Uma armônia lá Lá Ele veio pra cá Ui Puxa Caiu em cima de mim o negócio Hein Aí Aqui tem que tomar cuidado Ah Não acredito Deixa eu derrubar isso aqui logo Se não Toda hora eu vou morrer aqui Vem 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 É o maior Pra você vir pra cá Não acredito Vem Coisa difícil Já era Energia Volátil Vamos lá Vamos lá Agora aqui Se eu controlar ele Acho que eu vou controlar ele Vamos ver Vai lá louco Atira lá Nossa perdi meu poder à toa Que bosta Tem aquela Harmonia de novo Mas Deixa eu ver aqui Só que não é a mesma não Bacamarte O que será que faz essa daqui Não sei se é tão boa quanto a outra Mas até agora não usei ainda Deixa eu ver se não tem porta Aqui Bom lá do outro lado Lá do outro lado ainda tinha coisa Bom posso vir aqui e quebrar o negócio aqui também Ou não Ah tá Só pra passar Aí eu venho aqui e volto de novo Será que eu consigo atirar nesse cabra aqui Não consigo Ponto de controle Nossa tá cheio de capando aqui Ih agora já vai Bom Bom Até agora me dê e vem Deixa eu ver isso aqui Não vai pra lá Até agora tô no lucro Só se vir um engraçadinho aqui Só pra estragar a festa Vamos ver E esse carinha aqui Vamos ver cara Coisa pra gente pegar ele aqui Beleza Tem aquele engraçadinho ali Que vocês não vão querer Sair aqui pra fora Tem outro índio aqui Tem que me ir na Tem aqui na balas e agora não usei a arma ainda né é um cara com a doze ali o que eu quero é ver sangue e lá para trás que será que tem lá eu não poderia entrar aqui para ver né a não tem nenhuma chance cara e não tem nenhuma chance é um tiro que eles acertaram você já era e eu vou ver aqui eu acho que eu já entrei aqui antes eu acho que não eu tenho que dar duas nele que esse gordinho que ele é duro na queda vamos ver aqui eu acho que aqui para passar só vai ser possível com com ele né bom posso voltar por lá vou ter que fazer tudo que eu fiz de novo que com risco de morrer ainda nossa que é puro cara aqui é puro é puro do de anha gordinho da doze bom agora posso trocar aqui beleza troco de novo troco de novo ah não vou passar para cá deixa eu ver que não dá putz tem que ir com ele agora sorte que ele não viu vamos ver aqui vamos ver aqui cuidado aqui deixa eu ver se eu consigo abre uma emboscadinha abre uma emboscadinha para ele aqui não dá já sei o que eu vou fazer dá uma emboscada para ele aqui ae e usar a cabeça rapaz se não se não não vai hein se não usar a cabeça aqui mano vamos lá vamos lá essas paradinhas que será ó bala aqui mas ele está cheio bom aqui a gente poderia vamos ver acho que eu vou controlar um aqui só já já faz isso acho que eu vou controlar o gordinho ah fiz tanto certinho cara fiz tudo certinho para chegar ali e morrer vem que vem venha aí 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 agora vou pegar esse daqui é da mãe sobrou outro ali sobrou outro ali ah ae foi melhor até vem um só só quero um quero um vem o outro vem oxe vei como que esse aqui não veio vem levei sorte agora é agora a gente põe aqui do lado oposto oxe rapaz é sangue sangue que não acaba mais você está doido bom acho que eu vou pegar ele por lá por onde que eu pegava aquela armadilha bem armadilhada que seria isso hein você libertou almas aprisionadas eu consegui XP bom acho que agora dá para avançar hein me deu com os caixões aqui valei valei quero saber de caixão não opa tem inimigo aqui dá uma olhadinha aqui eita aparecendo cebós cara tem que saber de uma coisa acho que eu vou vasculhar a área aqui que eu não vasculhei ainda acho que era ali por cima ou não não acho que era por aqui mesmo acho que era aqui é então acho que é acho que agora é o boss agora é o boss é é I guess that one's real Marquei agora, hein? Ah, não pode ficar muito tempo parado, não Vai ficar parado Difícil pra caramba, hein? Ué? Vamo lá Uh, rapaz do céu, agora eu tô pegando a mãe Escondeu A tática é que nunca falha, até agora nunca falhou Se ficar escondidinho atrás da porta É melhor eles meterem o rosto lá Até agora não falhou, hein? O que é isso daqui? Parece que é uma igreja aqui, um templo, alguma coisa assim? É uma igreja mesmo Acho que é o fim aqui agora, hein? Fase concluída Ah, moleque Foi de quase uma hora Nova habilidade liberada Nova habilidade liberada Continuar, vamo ver o que que tem agora Acho que é no faroeste ainda, hein? Esse ambiente faroeste, esse é bom de jogar, hein? Você desbloqueou sua segunda habilidade Pressione F para ativá-la Vamos ver então Pressione 1,5 para mudar a habilidade Ativa durante o jogo Suba nível mais vezes para desbloquear mais habilidades 1 a 5 Ah, tem aqui, né? Tem aqui, né? Atribuir Nível 17 Custo Custo, área Alcanço Nem sei o que eu estou fazendo direito aqui, mas Acho que aqui não desbloqueou nenhuma Deixa eu dar uma olhadinha para ver como aqui é o A fase aqui É o mesmo estilinho mesmo, hein? Faroeste Só que eu não vou jogar não, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Eu vou terminar umas 2 horas de gameplay aqui Só para ver, não estou curioso para ver como que é aqui Show de bola, hein? É isso aí então, pessoal Espero que tenham gostado aí do gameplay Vamos ficando por aqui, até o próximo